Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Culto Cristão no Ar. Com essa música, nós estamos no último programa do ano e é com muita alegria que o fazemos, porque foi uma jornada de vindas aqui à emissora, gravar o programa, para que ele saísse com a qualidade necessária, com a paciência dos técnicos de som que nos acompanham, Sérgio, o Pablo e outros que aqui estiveram também. E nós só queremos lembrar aos ouvintes que a finalidade desse programa é incentivar as famílias a fazer o Culto do Evangelho no Lar. E como o Culto do Evangelho no Lar deve ser uma reunião familiar descontraída, o nosso programa também é. Não é um programa formal em que um fala, o outro fica em silêncio, aí aguardando a vez de falar. Então, essa vez, essa troca, um complemento do outro, é porque é isso que a gente quer passar para os ouvintes, essa ideia de uma reunião em casa em que o centro, o móvel da reunião seja a análise dos ensinos de Jesus, mas de uma forma descontraída, inclusive com a participação de crianças e aceitando o que a criança faz. Às vezes vai dar, fazer um beicinho, às vezes não vai querer ficar sentada. A gente tem que ter a paciência necessária para ir acostumando a criança para que ela depois respeite aquele momento como uma coisa muito boa para a sua vida. Então, esse é o objetivo do nosso programa. Incentivar as famílias a ter Jesus no lar e nos corações, segundo a campanha que é mantida pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Então, como nós estamos no último programa do ano, nós vamos ler uma mensagem que está inserida no livro Paz Todo Dia, de Lourival Lopes. Etapa vencida, fim do ano, mas fica a esperança de dias melhores no ano que está chegando. E agora, o que fazer? É hora de agradecer a Deus o que ocorreu, vivenciou, experimentou, agradecer as dores e alegrias, as coisas positivas e negativas. Deixar tudo para lá, tudo passou. É hora de voltar os olhos para o novo que começa amanhã. Guarde bem as ocorrências alegres e tire lições dos sofrimentos, que também são úteis e não devem ser lembrados com desdém. Foi-se o ano, viva o ano que vem, o ano se vai, mas deixa as boas experiências. E assim, Jesus, amorável Mestre, estamos iniciando este último programa com muita alegria nos nossos corações, porque, Senhor, permitiste que, através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, aqui estivéssemos, a irradiar a Tua mensagem, principalmente mensagem de amor, a todos os lares sintonizados, sintonizados conosco. Queremos também agradecer a audiência que nos foi dada durante todo este 2019 e fazendo convite para que estejamos juntos no ano que se aproxima. Obrigado, Senhor. Seja conosco. Que a Tua paz possa envolver o nosso país e todo o planeta, hoje e sempre. Nós queremos, porque hoje não vai ter o estudo do Evangelho, cada um vai deixar a sua mensagem, mas nós queremos, primeiramente, fazer um pequeno histórico desse, da origem desse programa e agradecer aquelas pessoas que foram os pioneiros. Na década de 80, foi convidada para ser a organizadora da Programação Espírita da nossa emissora, a nossa companheira Gilca Fernandes, já no mundo espiritual. E a Gilca, certa feita, estando com o presidente da UMI, na época, Alcenia de Freitas e Saboraí, ela ofereceu 30 minutos, às segundas-feiras, à noite, para o Movimento Espírita de Nilópolis. E esse companheiro, então, ele sugeriu esse nome, muitas pessoas estranham, por que não culto cristão no lar? É no ar, porque ele vai através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, e essas ondas se propagam pelo ar. E o programa, realmente, ele tem mais de 30 anos, e o Alcenia organizou, inicialmente, duas equipes, uma coordenada por ele e outra coordenada pelo nosso irmão Valdemir de Freitas Toledo. Ainda esse pessoal inicial, responsável, estão todos encarnados ainda. Então, o Alcenir fez uma dupla com a minha esposa, Eni Lima de Menezes, e o Valdemir, uma dupla com Luiz Pimenta. Mas, de vez em quando, eles traziam convidados para participar do programa. Então, trouxeram no Luiz Pires, do Centro Espírita Caminhamos Comunidade, já desencarnada, Lais Batista, que este ano, completou 94 anos de idade, está ainda ativa no Movimento Espírita. Nossa irmã Isabel, agora esqueci o sobrenome, que era também do Caminhamos Comunidade, e vários outros que eram convidados assim, e vinham aqui participar. Depois, o Alcenir teve que deixar o programa, e a Eni passou a coordenar esse programa durante muitos anos, também, trazendo aqui outras pessoas. E participaram, um companheiro que era lá do Centro Espírita, Leão Denis, porque, numa época, a gente gravava o programa lá, no Leão Denis, para facilitar. E esse companheiro, Delmo, ele já desencarnou, mas também participou com a gente há muito tempo. E foi assim que o programa foi criando raízes até chegar à equipe atual, que são membros do Centro Espírita Caminhamos Comunidade, que estão aqui hoje. Nossa companheira Cleia Nonato, Ayrton Dias, nosso irmão César Augusto Brito, esse que vos fala ali, Dianne Barrito, que quando a Eni começou a ter dificuldade de vir, eu passei a coordenar o programa. Então, esse é um histórico do programa, e a gente agradece muito a todas essas pessoas que vieram, a nossa companheira Gilca, que lá no Mundo Espiritual, ela possa ter tido a continuidade, no seu processo evolutivo, por certo estar conosco. Os diretores aqui da rádio, os presidentes, que sempre continuaram oportunizando com esses 30 minutos de programa. Então, a todos eles, o nosso muito obrigado, e que cada um fazendo a sua parte, realmente permite que não só este programa, mas toda a outra grande programação espírita da nossa emissora continue no ar. Isso também depende de cada um de vocês. aqueles que não fazem parte ainda do Clube da Fraternidade, vamos fazer um balançozinho aí das condições financeiras e se inscrever com o valor que realmente não vai fazer falta no orçamento mensal. É muito importante essas contribuições para que a emissora continue no ar. E qualquer dúvida, é só telefonar para o 3386-1400 e ali receberás informações de como se inscrever na rádio, ou então procurar na internet, rádio Rio de Janeiro AM, tudo minúsculo e junto, ponto com, e teremos aí as informações necessárias. E quero também deixar o meu abraço, desejando que esse ano, talvez não tenha sido melhor, mas posso ter a certeza que não foi o pior, porque ano é só uma questão de sucessão de tempo. Porque, por exemplo, os judeus, o ano novo deles, que já está em 5 mil e não sei quanto, é uma outra data, não me lembro, mas é mais ou menos no meio do ano. É uma medida de tempo, não? É, é uma medida de tempo. Então, reconvencionou-se que 31 de dezembro, no último dia do ano, poderia ser o primeiro, então, essa é uma questão de, realmente, determinações. Mas, se já no nosso calendário é o último ano, que possamos aproveitar para analisar o que fizemos, o que deixou de ser feito, o que poderíamos ter feito de melhor, e planejarmos, porque nós planejamos tudo na vida, compra de carro, compra de casa, o que nós vamos ser, o que nosso filho vai ser, a gente já começa a planejar, não é isso? Dando a ele as condições necessárias. E quanto ao problema espiritual, nós nos esquecemos que somos espíritos imortais, mas não agimos como tal, segundo Confúcio. Então, é preciso que a gente comece, agora, a viver um pouco mais, pensando que somos espíritos imortais e temos que cuidar do corpo e do espírito. Do espírito, principalmente, que é o que fica. O corpo, a gente troca a cada encarnação. Mas a vida verdadeira, ela é contínua, porque nós fomos criados por Deus como seres imortais. enfim, nós somos um espírito numa experiência humana. Vamos sair daqui, vamos vivenciar a vida na nossa pátria de origem, quantas vezes for necessário, até chegarmos à perfeição relativa, porque é perfeito, só Deus. nós, no encerramento desse programa, do ano que se finda, nós gostaríamos de agradecer a audiência, como já foi dito pelo senhor Higênio, mas não custa nada reforçar, que é para vocês chegar aí perto do vizinho, ouçam o Culto Cristão no Ar, que é um programa bom, onde a gente troca ideia, onde a gente fala do Evangelho, onde se fala de Deus e fala de Jesus. E o maior exemplo que foi Jesus, um homem que passou pelo planeta, e é o único lembrado até hoje, porque passaram milhares de filósofos, assim como Sócrates, Plutão e outros mais, mas só Jesus permaneceu, e ele permanece há dois mil e dezenove anos, junto a nós, alguns dizem que ele vai voltar, mas se ele vai voltar, como se ele nem foi? Ele continua conosco, nos abraçando a todo instante, nos tirando das aflições, e nos ajudando da melhor maneira possível, através dos seus emissários. Jesus nunca saiu do planeta, ele continua aqui, ele é o governador nosso, e vai continuar por milhares e milhares de anos, até quando o nosso pai disser para ele, agora você vai mudar de planeta, mas por enquanto você vai ficar no planeta Terra, aí sim. Bom, vamos então, agradecendo a todos vocês pela audiência, mais uma vez, e dizer que vamos continuar aqui na emissora o ano que vem, e que vocês ainda têm muito tempo para nos aturar, mas será um prazer, porque a gente vai estar falando de Jesus, falando de Deus, e da reencarnação, que sem ela nada explica, fica sem explicação, porque isso, porque aquilo, é a reencarnação funcionando, que é a lei de Deus. Vamos passar a palavra para o César agora, que ele está doido para falar uma coisa. Eu não imagino, Cléia, Daviado, eu tenho uma ordem, ele está me ordenando aqui. Eu vou parafrasear mesmo você, porque você disse que o ano novo, mas o que tem que ser novo são as atitudes, né? É, só as atitudes. O que tem que se renovar são as atitudes. A gente precisa refletir, como a gente tem dito, para que a gente possa mudar a nossa conduta, o nosso pensamento. E acho que é só assim. Eu tenho que agradecer, porque como o Sr. Lidiane falou, contou aqui uma breve história, né, desse programa, eu estou aqui me inserindo, porque eu tinha a curiosidade de conhecer a rádio, eu ouvindo o programa também, e aí comecei a perguntar ao Sr. Lidiane como é que acontecia, como eram as gravações, conversei com a Ita, e aí a gente acabou conciliando uma necessidade, e eu vim, acabei, como a gente fala, você também é um médium de transporte, né? É, é um médium de transporte. E aí as coisas acabam se encaixando, você vê, quando a gente quer trabalhar, a gente acaba encontrando, né? Então sempre tem oportunidade, e eu também aproveito a oportunidade para os amigos, não só lá do Caminhamos, como também de todos os locais possíveis, se tiverem condições, venham aqui conhecer a rádio, venham ter uma ideia da dimensão e das necessidades também, porque é um patrimônio, né? Nosso, e a gente precisa abraçar. E eu tenho dito isso, quando uma pessoa vem aqui, ela muda, ela começa a enxergar como é importante a gente estar contribuindo, estar atento para isso. Eu só queria dizer isso, quando eu falo muito, é um exercício, né? Para nós, é sobre a caridade. Tem uma frase que eu li, que eu procurei gravar, porque eu não sou muito bom disso, mas fala assim, quando a gente define a caridade, né? Que a caridade é um atributo especial da alma, que em suas ardentes atribuições para o bem, ela esquece de si mesma e se consome em esforço para a felicidade do outro. Então, que a gente possa pensar bem nisso, porque a caridade, ela tem que começar conosco, a gente tentando se melhorar, e aí, automaticamente, a gente vai poder também aplicar isso no nosso dia a dia, e desejar também para todos nós, com certeza, que a gente tenha nesse calendário, nesse novo calendário, a gente tenha que tenha a possibilidade, né? De agradecer, como diz a oração, né? Louvar, agradecer e pedir. Pedir. Pedir também. E esse é um abraço fraterno para todos, com certeza. E lembrando que é o seguinte, o que é a caridade? A caridade é o amor em movimento. Em movimento. Nós queremos, eu quero agradecer, junto com meus companheiros aqui de trabalho, a oportunidade que tivemos de adentrar nos lares de vocês. Nós nos sentimos honrados com isso. E, como disse, esperando que vocês possam trazer, levar este programa a outros companheiros, vizinhos, parentes e amigos, para que possam fazer em seus lares o culto cristão. É muito importante. mais importante ainda quando se consegue trazer a criança para junto deste culto, levando para eles, nunca esquecendo, criança gosta de história, criança gosta de musiquim, de ouvir música, não é? Aprender música, de ouvir história. Então, que eles não tenham tudo isso para que se sintam incentivados. E nós só temos a agradecer pela audiência, pela oportunidade que vocês, que nós tivemos de estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. porque a meta nossa é o estudo do Evangelho. Nós elevamos o Evangelho com os quatro apóstolos, João, Lucas, Mateus e Elias. Não é, Lidiane? Quem são os quatro? Marcos, Mateus, Lucas e João. Ah, Marcos, Mateus, Lucas e João. E com isso nós estudamos, você está vendo? Eu já não sabia, já estava trocando aqui o nome dos evangelistas, dos quatro apóstolos, que sempre está nos incentivando a estudar o Evangelho, a criar oportunidades de aprendermos cada vez mais, porque não são só vocês que estão em seus lares que aprendem estudando conosco, nós também, para nós é um aprendizado. A cada vez que nós estudamos o Evangelho, a gente aprende cada vez mais e vai renovando, porque a vida é isso, é renovar, é aprender e com isso fazer a propagação da doutrina espírita, essa doutrina que foi trazida pelo nosso irmão Hipólite León Rivail de... Só isso? Não, é verdade, tem mais, mas na realidade a gente conhece mais como Allan Kardec, como muita gente fala, inclusive alguns historiadores, biógrafos de Kardec, que foi o espírito que teve duas vidas, uma como Hipólite León Denis Arrivail, desde quando nasceu em 4 de outubro de 1804 até abril de 1857, aí reencarnou Allan Kardec dessa data até março de 1869, porque ele se apagou como Hipólite, ele se apagou para que o nome Allan Kardec pudesse ser conhecido como é hoje universalmente. Então, muita paz a todos, dá nos seus corações que Jesus possa estar sempre presente em nossos lares. Bom, então, para a mensagem final, nós temos aqui algumas quadras e que diz o seguinte, nesse mês de dezembro é bom pensarmos ainda de que como nos comportamos neste ano que se finda. Por isso, é bom parar e fazermos um balanço para ver se estacionamos ou se demos um avanço. quem quem durante o ano o tempo aproveitou quem de Jesus Cristo nunca se afastou quem para ajudar não parou um instante e fez do verbo doar uma eterna constante quem procurou conjugar o verbo cooperar e fez o seu semelhante de Deus se aproximar quem nunca se esqueceu do jovem da criança fornecendo a cada um um pouco de esperança quem ao irmão carente deu um pouco de luz e se fez durante o ano carta viva de Jesus quem procurou ser melhor afastando-se do mal fez com que este ano fosse um eterno natal querido mestre obrigado por tudo só temos a te agradecer pelo ano que está se afindando e que no próximo ano nós possamos estar ativo e esta rádio melhor ainda com a ajuda de todos nós colaborando consequentemente e nós desejamos a todos um ano novo de paz ano novo de paz muita paz este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário no ar